Oi! Cadê? Quem é você? Eu posso te dar um joinha. Tá bem aí, Agazo? Eu acho que você não tá passando muito bem não, cara. Você consegue ver a gente aí quando você bota... Não gostou muito não, não gostou muito. Mano, a gente tá tipo no metaverso, velho. Rapaziada, eu vou comprar esse lote aqui, tá? Aqui vai ser minha casa. Eu comprei essa propriedade aqui no metaverso. O que que você acha? Caraca, bonzão. Eu só não sei muito bem como é que eu sento, mas... Talvez seja algo assim. Você tá fazendo um frango. Nossa senhora. Tá bem confortável, na verdade. Eu tô travado aqui. Que bizarro. Eu não consigo sair. Socorro. Esse é o futuro. Que que vocês acham? Caraca. Futuro maravilhoso, gente. Ó, chegou um cara aqui. Toca aí, toca aí. Que bizarro, mano. Ó. Esse é dos meus. Ele tá invadindo minha propriedade, só que eu gosto. Eu tô na party? Ah. O de menor ainda não. Entra aí, de menor ainda. Vai no invite, DM. Lá em cima, ó. Vê se chegou lá. Eu não tô na party, mas eu passei a mão na sua bunda. Bota no normal, né? Dificuldade normal. Acho que você que é o dono da party aí, ó. Ah, então quer dizer que você tá com medo do modo hard, Max? É isso? Tô louco. Vou iniciar a gravação aqui. Eu também tô. A gente já deve apanhar no normal, né? Essa é a verdade. Agazo, é pro seu bem. Veterano? É, só... É o normal. Será que não tem que tocar isso aqui, não? Ó, tô aqui. Falei com ela aqui, ó. Objetivo completo. Fale com a Leona Gonzalez. Frank me disse pro rádio. Beleza. Tamo conversando aqui. Batei nesse trequinho aqui, ó. Eu tentei, né? Eu não tô te chamando, não. Só quero bater no sino mesmo. Fica de boa aí. Pega aí também, DM. Peguei. Porque se tiver que fazer, legal, hein? Mas eu vou usar, né? Maneiro. O que que eu fiz? Você faz o upgrade aqui da parada. Pode comprar outras armas, ó. Depois. Tão travado. Legal. Assim que você desmonta ela pra colocar outras coisas, né? Da hora. Mas e agora, hein? Tem um shooting range aqui. O bagulho não deve ao miami agora? Peguei o chipzinho. Ah, um computadorzinho de munição, massa. Aí você bota na arma. Aham. É aquele computadorzinho que fica em cima, que fica ali tipo 11 balas, 10 balas, tá ligado? Mas assim... Ter duas armas é uma coisa. Agora usar as duas é outra, né? Vocês conseguem usar duas armas ao mesmo tempo? Ah, sim. É só pelo estilo. No desespero, sim. Nossa, eu não. Tô tentando aqui. Agas baixinho, mano. É pequenininho aqui, DM. Verdade, mano. Agas pequenininho. Você também, mano. Caraca, mas tu tá gigante, né? Caraca, olha o tamanho desse rosto, mano. Vem cá, meus filhinhos. Vem cá, vem. O rosto dele é tão indo a minha perna, Brody. Não, mano. Olha isso. Olha o braço. Olha só meus filhinhos, mano. Aí. Beleza? Peraí que eu vou crescer também. Eu acho que eu tô ligado como é que faz pra crescer. Peraí. Não, mas como é que você cresce? Ó, você tá crescendo, mano. Que isso? Como é que você cresceu isso tudo? Ô, louco! Vuuuuuuh! Car... Mar... Caraca. Como é que você cresceu isso tudo, cara? Que que você fez? É... Hzinho, Hzinho. Que isso, cara? Eu tô usando uma palmilha. Vem grande. Ó, Hzinho, tadinho. Eu... Não, eu tô muito pequenininho perto de vocês. Loro, que cabeção, velho! Nossa. Caraca. É porque você não viu o tamanho da minha... Nossa, eu tô todo fora aqui de esquadro. Isso aqui, olha o que acontece, ó. Ó. Caralho. Meu Deus, eu não tenho coordenação motora a fazer um rolê desse não, véi. Esse é o futuro, gente. Não, mas como é que você ficou grande, cara? Eu tô me sentindo muito pequeno aqui. O Jimmy não gosta de gente perto dele, ó. Ensina pra ele aí, Demi. É o cara aqui, ó. Meu Deus. Por que você tá agachado, Demi? Eu tô em pé. Sério? Na vida real eu tô em pé. Se eu abaixar, ó... Assim, ó. Assim eu tô abaixado. Você tá parecendo o Bolo. Mano, tá assustador isso aí, Demi. Assustador isso aí, Demi. Meu precioso. Levanta, sério, Lê. Levanta pra ver. Ai. Pronto, eu tô em pé. Isso, mano. Você não tá de pé, não. Isso, mano. Eu tô em pé, ó. Mano, você tá muito, muito agachadamente estranho. Sério mesmo, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Olha isso. Eu não sei, mano. Olha isso. Caraca. Eu tô em pé. Eu tô em pé. Eu tô em pé. É porque eu coloquei lá pra ficar o mais baixo possível, tá ligado? Ah, agora tá crescendo. Agora tá crescendo, ó. Assim, ó. Mais um pouquinho mais. Aí, aí, aí. Aí tá bom, aí tá bom. Boa. Aí tá... Legal. Personagem que agacha, né? E aí, Jimmy? Tá bom? E o Jimmy olhando tudo. Coitado do Jimmy. E aí, Jimmy? É inteligência artificial ali, né? O Jimmy, ele é meio antissocial. Você chega perto dele, ele sai correndo, ó. Ele não gosta de contato humano. Ele não gosta de contato humano. Ô, Jimmy. É assim que o futuro começa, velho. É aí, ó. Os robôs. Aí, aí, quando eles começam a matar a gente, já sabe por que que é, né? Ficar aqui, ó. Não posso nem chegar aqui por trás, assim, dando um abraço, ó, que ele já fica... Opa, agora... Ó lá. Correu. Aí ele ficou. Vai matar os humanos com razão também. Agora. Boa. Onde é que a gente vai? Esquece a porta aqui. Cara, creio que seja nessa porta aqui. Perfeito. Vai ser legal que se o grandão vim na minha frente aqui, ó, eu vou... Voltar à altura dele. Tá de boa, todo mundo? Eu não vou usar duas armas, mano. Tô com duas armas. Tô com duas armas aqui, mas na real vou usar só uma, provavelmente. Eu tô com duas armas aqui. Caraca, ó, vamos sair pra neve, mano. Tô com 80 tiros. É, na neve. Tá frio pra caramba. Devia ter vindo de blusa de frio aqui. Ah, eita. Quando a gente já carrega, a munição vai realmente fora? Eeeeee, tá lá. Cuidado. Já vai começar o... Nossa. Já daqui... Ó, chega até o Arcade. Arcade é ali, ó. Tá, então vamo lá. Será que dá pra gente conhecer? Vamos lá. Aí o Stealth aí, agado, ó. Isso. Ih, tem uns doidão. Ô, maluco. Nossa, eu tô indo daquele jeito, com as duas armas mesmo. O problema de duas armas é botar munição nas duas armas. Temos? É, esse é o problema. Tem uns caras aqui que... Sei lá, véi. Tão com um cristal esquisito. Que música é essa, mano? Sim. Proteção na cabeça. Música troll, é. Ó, musiquinha feliz. Meu Deus. Meu brother. Morre, né? Tirando? Esse cara aqui é mortal. Boa. Boa. Caraca, esses caras de cristal são fortes pra caramba, irmão. Boa. E aí, que que esses três aqui são? Andropoleu a munição, mano. Um XP? Esse negócio... Esse negócio laranjado? Eu não sei, mas tá tudo vindo pra mim. Obrigado, obrigado. Aí, dá uns tiros nos bichos. Dá uns tiros nos bichos pra vocês verem no chão. Cadê? Dá pra... Eita, estourei uma meleca ali, velho. Mudiu. Boa. Dá pra estourar o bicho. Dá pra tocar a mão neles? Olha. Eu tô tão alto que é estranho eu tocar nos bichos. Deixa eu abaixar um pouquinho. Pegou o bicho? Ah, vou ficar grandão, né? Vou colocar aqui, ó, o cérebro dele. Tá legal. Gostoso. Como é que é, hein? Ó, atira aqui dali, ó. Se liga. Aquele negócio ali, ó. Explode isso. Boa. Explode, hein? É. Tá, então vamos lá pro arcade. Cara, que engraçada. Dá uma sensação meio esquisita. O Jimmy, ele... Eita, ó o bicho ali. Que que é essa meleca aqui? Meleca, meleca. Ih, ó, zumbi aqui, gente. Tá. Nossa, tá vindo... Tá vindo um grandão. Tá vindo um grandão ali, velho. Eu não tenho uma treinadora. Olha, eu tô pensando seriamente em matar o Jimmy e pegar a munição dele, velho. A arma dele, na verdade. Ah, que esperebento aqui, ó. Eu não consigo correr dele, tá foda. Ai, ai, eu tô apanhando muito, eu vou morrer. Você afasta aí, gente. Eu tô tentando recarregar a arma da esquerda, meu Deus. Eu parei de usar duas armas aqui agora. Meu Deus. Nas costas tem gente. Nossa, se não for tiro na cabeça, ele estanca muito, velho. Mata esse grandão aí. Tem dois... Ai, tem vários atrás de mim. Eu... Eu fui explodido. Morreu, morreu. Eu fui explodido aqui. O grandão morreu perto de mim e ele explodiu em mim. Nossa, a tela fica brancona. Tá doendo minha cabeça aqui. Boa. Você tira na cabeça, mano. Senão não vai, não. Boa. Aí. Aqui tem mais. Você tá bem bichado, hein. Sério? Tô mesmo. Não é que eu me curo. O Jimmy tá vindo me salvar. Obrigado, Jimmy. Você é muito fofo, cara. Ele tá apanhando muito forte. Eita. Gente, quando eu cair vocês podem me salvar, tá? É, mas como que eu me curo? Eu só sei, eu só sei trocar munição, mano. Só isso. Ih, tô sem munição? Morreu todo mundo. Jimmy. Quem que tá com a metralhadora? Só o Jimmy tem metralhadora? Só o Jimmy é... Vacilão, mano. Boladão. Caraca, passei. Mostra o foco, velho. Como é que a gente se cura? Alguém faz ideia? Na verdade, eu queria saber. Ah, tá. Aqui tá minha... Minha barra de vida. Esse baú aqui, se você ficar esperando, ele fica voltando, tá? Espera aí, rapidinho. Deixa eu aumentar o sound effects aqui, que tá muito baixinho. Ah. Ó, tem um spin aqui. Será que isso me machuca? Tem um XP aqui pra pegar, velho. Mano, a quantidade de bicho é muito grande, velho. Grande demais, ó. Minha mira é muito ruim. Tá, vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar. Vamo. Alguém descobriu como é que você cura? Não. Não. Tá, a munição tá cheia. Tá, vamo lá. Deve ter algum item que você acha. Meu Deus. Que susto. Tá travado. Cara, vocês são muito doidão, mano. Eles vêm pulando, né, velho? Não, não, não. Bora de me acertar. Caraca, tio. A gente se acerta? Olha, eu espero que não. Eu acho que não. Nossa, eu tô tentando tirar... Meu, meu, meu... Eu não recarreguei a arma. Peguei munição ali pra gente. E esse baixinho aqui? Eu acho que tá meio lagado esse baixinho aí, porque... Eu sei que tem tiro nele, eu acho. Não, eles tão vindo engatinhando. Ô, bicho esquisito. Morre, mano. Ae, boa. Morreu. Caraca, que estanco muito, velho. Estanco pra caramba. Esses de cristal aí não é brincadeira não, velho. Cara, esse bicho aqui... O Jimmy, o Jimmy... Bem útil, inclusive, hein, mano. Agradeço ao Jimmy, mano. Ele pegou uma injeção nele ali e se curou. Ele usou em mim também, eu moro aí. Ó, aqui, 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 gente. Gente, gente, aqui ó. A cabecinha, a cabecinha. Cês tão vendo a cabecinha? Não. Não tão vendo a cabecinha? Balançando aqui? Cabecinha. Aqui ó. Tão não? Não. Tem nada aí. Não sei o que tem. Pra mim tem uma cabecinha balançando pra um lado e pro outro. Aqui tem outra. Sério? Sério. Não, aqui só tão os mortos aqui ó. Aquelas cabecinhas lá que ficam nos caminhões. No painel. É, exatamente, desse tipo aí mesmo. Ó, tem um cara ali congelado, ó. Gente, eu peguei alguma coisa verde aqui. Ah, munição. Munição, caraca. Ele, ele, ele pegou, eu vi ele usando uma injeção nele mesmo. Ah, quebra com tiros aí, legal. Ah, tem munição de 762 aqui, só que a gente não tem fuzil, né? Ah, tem outra pistola aqui ó. Tem outra pistola aqui ó. Tem outra pistola aqui ó. Tem outra lanterna na própria arma. Só que tem, ó. Tem um disquete aí. Tem um total disquete. Gente. Acho que eu achei uma cura. Acho que eu achei uma cura, gente. Aqui ó. Sério? Ah lá, tem mesmo. Nossa, eu uso um agazo, ele tá com pouquíssima vida. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Não, agazo é lá. Agazo é lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Vem cá. Vai. Ah, tudo bem, foi em mim, mas minha vida também tava baixa, entendeu? Eu não vou negar. Desculpa, agazo. Desculpa, mano. Acabou a cura já? Acabou a cura já? Uma depressão. Acabou. Só tinha uma, mano. Era isso aqui ó. Ok. Ó, isso aqui ó. Ah, só aqui ó, velho. Eu achei no chão. Tava pra aproveitar o restinho? Tadinho, velho. Puxar canudinho o restinho. Não, só um pouquinho ali, velho. Ó, o meu chão ele tá meio louco, ó. Importar o disquete. Onde é que eu vou usar esse trago aqui? Deve ser lá em cima. Chega aí. Olha a escada aqui ó. Aqui ó, vamos lá em cima então. Ó, ele não tem vida não. Carregar o disquete na mão, será? Não. Tá bom. Ó. Os neons são bravos. Eu tentei guardar a cura, não consegui não, mano. Ô, Max. Dinossauro, mano. É. Meu avatar. O Jimmy tá aqui, sempre vigiando a gente. Caraca, os neons. Aqui ó. Caraca, é muito bom de mira esse Max. Opa. Errando todas as balas. Quê? Boa. Quando você tá mirando, aperta o gatilho e não tem bala. Hum, estourei a perna do cara. Eu não tô conseguindo guardar o disquete. Quem pegou disquete? Quem pegou disquete? Eu acho que eu não peguei não. Não, eu não peguei não. Então foi o Jimmy que pegou. Será que foi? Foi. O Jimmy é o único que sabe guardar. Nossa, eu peguei uma Arizona Falcon, se liga. Será que a gente tem uma mochila nas costas, onde a gente guarda as paradas? Que eu vi ele fazendo um movimento pras costas. Opa. Mais uma missão aqui. Tá na mão. Ô Max, se liga. Já viu seu sangue? Aí ó. Não. Ué. Tá novinho folha, mano. Eu te curei, velho. Ah, tá. Ah, agora sim. Agora eu vi. Ele modificou? Sério? Engraçado. Olha gente, achei uma arma nova, se liga. Parece uma Desert Eagle, ó. Ela tem um elástico nela mó bizarro. Cadê? Deixa eu ver. Só a sua mão. É só a minha mão? Só a sua mão fazendo a minha. Só a sua mão fazendo a minha. Caraca, é um canhão isso aqui, brother. Pode pegar aí, vai. Ah, maluco. Ele tá fazendo a minha com a mão. Agora eu vi. Valeu. Vambora, gente. Vem. Vem, o que vocês acham? É brincadeira aqui ó. Será que a gente tem uma mochila nas costas onde a gente guarda as paradas? Cadê? Aí ó. Uh, neném. Que que é isso aqui? Tu me deu a sua. Tu não me deu a minha, homem. Cuidado, cuidado, cuidado. Não, peraí, peraí. Nossa, mas é muito ladrão. Ô, grandão, grandão. Aí, aí, aí. Aí, aí. Vem com ela, vem com ela, vem com ela. Pega ela mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Esse cara... É do meu tamanho. Vem em mim. Vem em mim. Lembrava? Mas, gente, eu acho que a gente não tem arma suficiente pra um bicho desse tamanho, não. Tô morrendo de novo, já. Mano, grandão tá atrás de mim, velho. Tira no grandão. Mano, olha o jeito que esse bicho corre. Vai correndo, vai correndo. Vai correndo, vai correndo. Foi, 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 foi. Ih. Boa. Jogariska. Ah, cara. Tô com o life estragado de novo. Aqui, ô. Aqui ó. Foi. A gente brigando com a arma e o agazo lá fugindo de um monstro desse tamanho. Só que, cadê a minha? Agora eu perdi a minha. Eu, eu te dou a minha aqui, ó. Pega. A normalzinha. Caraca. Ah, tem uma aqui, ó. Eu acho que é, isso. Essa aí. Essa, 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 essa. Caraca, que arminha bizarra essa aqui, hein. Maneirinha ela, cara. Ela é bem forte. Pô, da hora. Só que é engraçado que eu, eu não sei se eu peguei outra munição. Ah, aqui, olha no peito. Tem uma munição diferente, ó. Eu já tenho 30 munições de 12. 160 de fuzil. Ah. Então eu já tinha munição dela, tá ligado? Uhum. Que isso aqui que eu achei? Uh, mais munição. Lixo, será? Você achou lixo? Ih, eu peguei. Caraca. Pegou? Aham. Boa. Pega aí, pega aí, pega aí. Vai. Ó. Eita. Vai, vai. Vai, vai. Ah, moleque. Ó, foi. Segura ali dentro. Pega pra neve. Uh, peguei. Pega, Max. Vai. Aê, Agatha. Vai, vai. Ah, boa. Vai. Ai, mano. Tem uma minete aqui, ó. Parece que tem umas aspirina aqui, ó. Ó. Tem um... Aspirina aí. É, tô vendo. Que que é isso aqui, mano? Bagulho branco, esquisito. Tô botando na boca, não tá dando não. O cara acha um medicamento no chão, bota na boca. Aí, Jimmy. Olha esse cara aqui, mano. Que condição dessa aqui, ó. Ô, Jimmy, vem socializar, cara. Ele tem uma mochila. Eu acho que ele guardou o disquete na própria mochila. Mano, até parece que a gente tá numa porcaria de zumbi, velho. Você pode conversar de boa, mano. Vai acontecer nada, relaxa. Não é, mano. Que nervosismo. Tem uma... Tipo a tirolesa. Tirolesa não, uma... É. Esse cara de cara. Ok, vambora. Como é que vai? Vou tirar. Gente, tá cheio de bicho aqui. Vem logo. Pelo amor de Deus. Ai, caraca, que aflição. Boa. Cara, é que vai dar uma hora, né? Mas esse bicho teleportando aí tá osso. Doilão. O um... Vai, cara. Daí, tem uma. Sério? É. A fumacinha ali da impressão que tem alguém subindo. Um, ó. Boa. Doilão. 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 Como é que é? Tem uma gororoba lá embaixo. Deve estar um cheirinho gostoso aqui. Tem mesmo. Legal que dá pra ver, vocês já puxaram o recuo da arma ali, dá pra ver a bala dentro, ó. Maneiro. Sério? Nem reparei. Tô puxando aqui pra poder recarregar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Dá pra ficar brincando aqui e gastando as balas, que engraçado. Só pra explicar, gente, pra quem estiver assistindo aí, a gente tem dois modos de recarregar a arma. Um que é o modo mais fácil, que a gente só bateria a arma que ela recarregaria e o modo que a gente usa normal, que tem que tirar o pente, puxar tudo certinho, pá. Então a gente tá no modo mais difícil de recarga. Isso. Que a gente tem que puxar o pente da barriga, colocar e fazer a recarga. Mais difícil e mais realista. É muito mais legal. Se você quiser fazer o outro modo, é só botar a arma no pente que ela recarrega automático. Eu peguei a silhinha. Alguém quer? Tô com cinco de life, Foguim. Foguim, Foguim, tá na bola também. Como é que eu coloco esse negócio em ti, mano? Tem que apertar o botão, tem que apertar o botão. Foguim quase nada. Foi aí, viu? No lugar certo tudo se resolve. O que vocês acharam a cura? Só pra eu saber. Aí dentro, ó. Pra vocês, esse maluco aqui também tá com a cabeça bizarra? Pra mim tá estourada a cabeça dele. É então, pra mim ele tá estourado e a cabeça dele tá assim, ó. Não tô nem vendo. Bem assim. Que isso que você tá falando aí. Que bizarro, mano. Pra cá agora, hein? Pra cima aqui, gente, ó. Parou ele. Tô indo, tô indo. Vem, gente. Bora. Aqui, Demi. Aqui. Cara, a cultura é muito bizarra. É pra cá, não? Que horrível. Ó, tem uma becharada ali, ó. Ó, pra vocês eu tô batendo a cabeça aqui, não? Ih, ó, ó. Fico de tudo com isso aqui agora. O Max me ignorou. É, eles tão comendo, pô. Ih, tá vindo, tá vindo os bichos. Não vai dar pra ver. Olha, tá vindo na direita, na esquerda aqui também. Minha arma caiu! Minha arma caiu! Minha arma caiu! Minha arma caiu! Aí é complicado, hein? Vai ter que prender a arma com um... Um elástico, né? Pera aí, gente. Aqui, ó. Você perdeu sua arma? Uhum, aqui ó. Caiu do chão, ó. Meu Deus, pega aí. Peguei. Pera, deixa eu recarregar. Reloadando. Cês tão usando duas armas? Eu tô usando só uma, só. Eu deixo uma outra meio que de backup, assim. Se o bicho pegar, eu uso as duas, entendeu? Eu acho que talvez... Pera aí que eu tô com três armas! Agora que fui ver. ...seja mais fácil, né? Porque aí cê só bota as duas. Então... Carrega as duas. Então, é bem mais fácil. Olha aqui um sanguinho aqui, ó. Pra você fazer o carregamento aqui, ó. Tem mais loucura, né? Tem mais loucura, né? Eu tô. Como é que eu tô? O Max tá mais loucura. O Max tá precisando mais. Manda aí, mim. Manda aí, manda aí. Vai. Vai, pode mandar. Manda. Manda no pão forte, manda no pão forte. Foi. Foi. Foi, foi. Valeu. Tá curado. Ô, Jimmy. Max, essa inteligência artificial é boa, hein, cara? Gente. Ó, ó, ó. Acompanha a gente. Gente. Será que se eu soltar isso aqui no chão faz alguma coisa? É... Não é uma boa ideia. Eu acho. Olha. Parece uma bomba, né? Então. Tá escrito 1. Hã? Meu Deus. Tá, eu vou levar na mão porque eu não sei guardar, então eu vou levar na mão de forma primitiva. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Isso vai dar bastante certo. Com certeza. Pra cá, pra baixo. Nossa. O pulinho que vocês dão é muito engraçado, mano. A animação. Caraca, velho. Olha que horror. Olha o Jimmy, olha o Jimmy. Olha o Jimmy. Nossa, que animação louca. Aqui, gente. Pra cá. Pode ir. Crenhador, mano. Muito bom. Vamo lá. Ó, os caras tão ali, ó. Ó, ó. Barrilzão aqui, ó. Ó, barril, barril. Ah, ah. Eu acho que não funcionou muito bem, Max. Eita. Ah, funcionou, velho. Tem um machão aqui. Tem um machão? Atrás, atrás. Cadê? Cadê? Cadê a bomba? Cadê a bomba? Cadê a bomba que eu dropei? Ó, você deixou cair aí. Como é? Como é que estamos? Ah. Caramba. Atrás do granão aqui, ó. Cadê a bomba? Se tiver bomba, usa agora. Não, tem um barril aqui, ó. Leva ele pro barril. Ai, tem um mais aqui. Eu caí. Ai. Nossa. Deve estar me ouvindo, mas eu tô parado. Eu não escuto mais vocês. Demi, o que que tá acontecendo com você? Ele tá parado. Mano. Morreu. Nossa, estourou alguma coisa. Foi, foi, foi. Boa. Demi, tá vindo? Tá vivo aí, Demi. O Jimmy tá curando ele, velho. Vamos lá. O Jimmy é top, mano. Estamos de volta depois do jogo crashé, eu perdi minha arma, eu tô triste. Ih, é, né? Você perdeu a arma. É, nessa jogatina aqui não teve. Pode crer. Vamos lá, cadê os bichos? Aqui não tinha um montão de bichos que eles escudiam tudo? Eles mudam, hein? Eles mudam. Eita, estão aqui. Joga pra IPD, joga pra IPD, ó. Pera aí. Eu sou o cara da bomba. Vocês não estão muito bem, não, eu acho. Agarra e joga. Aí, garoto. Nossa, certinho. Caraca. Que medo, tá vendo? Tô vendo? Sabe o que foi legal? Você fez o movimento da bomba e ficou com a mão pra frente assim, ó. Eu fiquei parado esperando. Ih, vai aparecer mais um monte de bichos. Ai, 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 do meu lado. Ai, tira essa pereba. Aqui, as costas. Bicho, 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 bicho. Onde eu corro? Ó o cristalzinho. Tarde me tem um monte. Tarde. Olha o explosivo, explosivo. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai do canto. O boneco, quando eu aperto pra correr, ele começa a correr torto, mano. Dá uma aflição. Fogo nele, fogo nele, fogo nele. Ai, ai, ai. Vai explodir. Explodiu. Tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais. Tá chegando um monte aqui. Tá, a munição, pelo menos, ainda não faltou pra gente, né? Sim. Pois é, os bolzinhos, eles ficam restartando, né? Sim, sim. Eles ficam revivendo. Aquele é uma pereba. Tá. Tem uma perebinha pra onde é que ela vai? Parece que é passar, mano. Ah, tem um... Ah, tem alguma coisa aqui, hein? Minha cara? Pior que é a cara mesmo. Olha lá! É mesmo? É, mano. Que isso? Ai, ai, ai. Pra mim, o Max parecia estar caçando o saco. Aí, é isso. Caraca, tava quase acabando já aquela parte ali. Pois é, meu jogo cracha, mano. Tristeza. Então, ele tem a mesma dinâmica, tipo, de um Left 4 Dead da vida, um Back 4 Blood. Você vai de safe zone em safe zone. Sim. Que bem legal em DR, né? É, em VR. Legal. Dá hora. Tem umas arminhas mais daora, um machadão pra gente sair... Opa, chegou um baixinho aqui. Tá bem, não. Pronto. Ali tem um monte, ó. Opa. Para de andar de lado, boneco. Da esquerda, galera. Tem uns bichos no teto, velho. Vem nos dois lados. Tem uns bichos no teto, cuidado. Afasta aí. Alta, Demi. Vem pra trás, vem pra trás, Demi. Recua, recua. Tá só tentando proteger o Jimmy. Não é a gente que protege o Jimmy. É o Jimmy que nos protege. Tem uns um belo ponto. Caraca, maluco. Parece um leaker, mano. Parece um leaker, é verdade. Olha o jeito que ele ficou pendurado, velho. Mano, que bizarro. Eita. De onde está vindo isso? Munição. Nossa, mas vocês estão muito flicante aqui pra mim, velho. Quebrei a mão. Ai, bati no quarto. Ai, socorro. Grandão. Ih, grandão. Pra mim tem uma granada? Nossa, tem um grandão, grandão aqui. Você empalado, gente. Socorro. Socorro, mãe. Você tá sozinho, cara? Tô sozinho. Nossa, tem vários grandões, velho. São dois. Nossa, socorro. Ai. Tomei. Tomei. Nossa, caí, 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 caí. Jimmy. Acabou. Todo mundo caiu. Corri pro primo do Nemesis. Tem pressão minha. Eles tem um ponto... O grandão Hulk ali de... De... De cristal. Parece que tem uns pontos fracos. Laranjinha. Rodamos. É. É. É... Agora a gente deve sair daquela parte, né? Da segunda parte ali. Pô, dificuldade de veterana, e tem que ser velho e velho e velho e hard, hein? Pelo visto a gente tá ganhando mais de todos. Cara, tava... Tava interessante. 67. Fiz o mais dano da galera, mas menos que o... É. A minha mira foi a melhor de todas aí, ó. É. 68 headshots. Zero revive. Vamos falar. Tava jogando sentado no banquinho, dando tiro assim, ó. Pei, pei, pei. Dei 70 headshots. Ficou uma só. É. Aí, ó. A gente pode voltar pro próximo evento. Retornar ou voltar? Cara, na verdade... Mas acho que já deu, né? É, eu vou voltar por parar, que eu tô com vontade de cagar e comer. Boa. Top. Tem que parar. Tem que parar. Então, volta aí, parar. Mas deu pra galera perceber e ter uma noção, né? Eu já deu. Interessante. Eu nunca tinha jogado VR em... De ação, assim, em coop. Eu achei muito legal e acho que vamos jogar mais depois. Eu achei bem legal, inclusive, cansativo. Já dá até pra você, tipo, perder algumas calorias aqui, jogando. É um crossfitzinho, mano. É um crossfitzinho. Agora que fui ver vocês aqui... Oi, pessoal. É. E aí, gente. Valeu, gente. Valeu pela gameplay, até mais. Valeu, tamo junto. Deixa o like. O like assim, ó. Like. Uuuuh. Like. Like, compartilha. Uh. Pulso. Fic Danny. E aí,achts. Não, Comあ, para Alle.